Oh, África, Tabanca, oh, com... Oh, África, oh, Tabanca, oh, com... África, Tabanca É daqueles temas interventivos que eu gravei do nosso José Manuel Fortes É daqueles temas que é para puxar as orelhas aos políticos da África, mais propriamente do meu país, mas infelizmente ainda não conseguiram ouvir. Eu acho que a música devia ter mais importância na Guiné-Bissau, devia ser feita a justiça com a música, digamos assim. Por quê? Porque muitas das vezes nós, para começar, a cultura e a música da Guiné-Bissau são pouco valorizadas pelas pessoas, os ditos responsáveis para que as coisas sejam, como é que eu posso dizer, tenham a força que deviam ter. Quando falo isso, falo das rádios que passam pouca música da Guiné-Bissau, quando devia ser ao contrário, mas a música no fundo é o veículo para a mensagem para o povo, digamos assim. Conseguimos passar a mensagem, o povo consegue ouvir, mas ainda continuamos a ter aquele povo, como é que eu posso dizer, que acomoda-se. O povo aceita aquilo que tem, apesar de nós estarmos a fazer a nossa revolução, a nossa luta, a nossa intervenção através da música para fazer acordar a consciência do povo e não só dos políticos, dos, sei lá, nem quero estar por aqui a chamar mais nomes, fazemos essas músicas interventivas e reivindicativas para ver se essa mensagem realmente chega ao povo, que o povo bata com a mão, que o povo comece a ver a vida de outra forma, que o povo se torne mais lutador, que o povo deixe de ser aquele povo pacato, caceta, tudo, o povo que acomoda-se com tudo que tem. Nós tentamos fazer isso através da música, tentamos sempre passar essa mensagem, luta, ama, vai buscar os teus direitos, mas infelizmente ainda, eles ouvem a música, mas ainda não agarraram a ideia da coisa. Acha que há um desfazamento entre o povo e os interesses do povo e as elites governantes na Guiné? Ui! Ai! Se há desfazamento, é só o que há. O desfazamento total. Por exemplo, o África da Banca, que foi o tema que eu tive a explicar, é exatamente aquilo que acontece na nossa África, mas principalmente eu gosto de falar do meu país, que continuamos ainda naquele emaranhado dos políticos que só olham para os seus umbigos e para aqueles que os rodeiam, e o povo, que é do povo, zero, e é o que diz a música. Têm tudo no papel, mas metem numa gaveta e não fazem aquilo que devem fazer. Devagar, vamos lá chegando, tanto que alguns atos já são puníveis, por exemplo, a mutilação genital feminina, o casamento precoce já é considerado crime. Outra hora não era. Isso é um avanço. Exatamente, já é um avanço. Vamos? Bom, eu gostaria realmente que a evolução fosse mais expressiva. Neste momento, os guineenses todos estão a respirar a esperança. Todos os guineenses, todos nós sabemos que aconteceu as eleições há pouco tempo, onde houve uma maioria absoluta, e então é a esperança. O povo falou nas urnas, acreditou e votou em massa, e todos nós estamos a respirar a esperança. Espero que não sejamos defraudados. O povo falou nas urnas, acreditou e votou em massa, e todos nós estamos a respirar a esperança. Legenda por Sônia Ruberti Sous-Moros